Nós vamos ganhar essas eleições porque João Pessoa cansou da mesmice. João Pessoa não aceita mais esse tipo de governo que não tem transparência, não consegue explicar absolutamente nada e trata o povo como se fosse um grande, um bando de idiotas ao fugir dos temas mais elementares onde você precisa explicar. Não é para mim não, evidentemente, mas é para o povo. Afinal, ninguém pode pegar, de acordo com os cálculos do nosso primeiro ministro, 18 metros, um volume de 18 metros para cima do tamanho do Almedão. Vocês sabem o que é isso? 18 metros para cima, 7 andares. Dizer que de lixo tirou de dentro da lagoa. É muito sério. É sério por uma razão. Porque se isso fosse verdade, a água normal que tem se tornaria num buraco de 18 metros. Porque lá tem pouca água. Iria lá para baixo. Porque o atual secretário chegou a dizer que na quinta-feira passada, que não sabia por que essa polêmica, porque o mesmo volume de terra tinha sido colocado ali no viaduto Eduardo Campos, no viaduto do Geisel, que nós estamos realizando, construindo, e que vamos entregá-lo para que essa cidade possa ter mobilidade cada vez maior. E eu me perguntava num cinismo tal que se não havia essa polêmica com o Estado, claro que não há. Basta passar por lá que você vai ver montanhas e montanhas de terra que estão lá presentes. Agora ninguém diz onde está o lixo que diz que teriam tirado um volume que corresponde a um dia de lixo de todo o Brasil. Se retirou de uma... Nesse período, se retirou de dentro da lagoa.